Vamos? Amiga, desculpa, eu não vou sair com você assim. Pode ir na frente. Primeiramente, por que você tá de bota em São Paulo? Porque vai estar chovendo. E a touca? A chuva. A chuva tá lá em Fernandópolis. Meu cabelo tá armando aqui, eu fiz escovar hoje. Eu não tô fazendo graça, eu vou real. Vai, eu fiz escovar hoje. Pode ir na frente. Vamos? Pode ir na frente. Eu vou com o teu carro. Amor, você não tem… Eu pego a chave lá embaixo… E você é tão ridícula, porque não tá chovendo, caindo mundo. Garou em São Paulo. Que garoca é essa? E não interessa, meu cabelo… A chuva pode estar em Fernandópolis. Ele já tá sentindo daqui. E a bota? A bota é porque tá chovendo, não vai morrer meus tênis. Amiga, eu vou te deixar aqui na porta da frente do prédio. Desculpa, eu passo aqui, gente? Não sei. Tô passando muito mal. Eu tô passando muito mal. Desce! Eu vou descer. Olha os carros, já batendo em tudo. Você sabe por que gritar, sua filha da puta? Peraí. Vem! Um pouco pra cá. Vem! Isso! Jogando pra cá, destorcendo. Aqui! Aqui, maldito! Aqui! Lá! Lúcia! 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 Agora entre a gente, tá? De verdade. Você vai sair assim mesmo, na rua? Foi só até chegar no carro. Mas daqui, eu vou te deixar em outro lugar. Minha touca corre. No meu carro, você quer pôr música. Você realmente, na sua cabeça, acha que eu sou Uber? Agora não é mais Uber Amor, agora vai ser Correios. Por quê? Você não viu as notícias? Não. Pelo que eu fiquei sabendo, por páginas de fofoca, não vai ter mais Uber no Brasil aí e os Correios. Agora, imagina. O Correio levando. Cinco dias, nós só parados em Curitiba. Amiga, mas é real? Não é mesmo? Não usou, não. Eu vi hoje... Eu vi hoje na página. Música Tá preparada pra essa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E eu sonreia enquanto eu olhava E tu, acendei que o fogo é outra latitude Mas na nossa relação, não sei mais que tu E eu não estou com o tomo de cintura É que me mudou, me toca a ela Ah, 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 e não voltei a O contrato se puso vela Agora tu la queres e não te queres ela É que me mudou, me toca a ela Mas na nossa relação, não voltei a O Lucas disse que tava garoando, tá? Mas parece que você não conhece um pau. Será que passa? Ai, molhou meu pé! Molhou meu pé! Gente, sabe o que eu descobri que tem aqui na JK? Aumenta o peniano. Como é que funciona? Não que eu precise, claro. Coloca um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de Botox e ó… Mentira. Não, tá na hora. Mas é pra aumentar e é pra engrossar? Aham. Ai, eu vou trazer o Lucas! Ai, amigo, olha o que que tem. Mas tá, aí o povo vem e faz, aí já pode usar no mesmo dia. Eu tenho uma pausa de descanso, algum tipo de inchaço, vermelhidão. Aí a pessoa tem que vir… Ah, deve ter um tempo, né? É igual quando você faz no Botox. Tipo, um pouquinho inchadinho, vermelhinho… Lu, super tranquilo, amigo. Tipo, a gente vai marcar uma data aqui pra você. Tem agenda pro Lucas? Tem? Tem. Vamos fazer. E tem também preenchimento pros lábios? Isso. Pros grandes lábios. Sempre os seus lábios de cima, por baixo. Isso, de baixo. O povo faz por quê? Ah, pra deixar ela bem, bem… Sabe, hum, 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 beijo. Beijo, amor. Tá. Gente, tchau. Eu descobri que aumenta até 3 centímetros. Lucas, você aumenta o creminho. Enfim, gente. Comprei esse desodorante. Que eu tô mostrando a marca e nem tá me patrocinando. Mentira, louca. Esse desodorante. Na verdade, eu comprei dois. Um desse e um rosa, porque vocês… Ô, eu tô com isso na cabeça ainda, que eu tava aqui pensando. Tá. Coloquei Botox lá no peru. Não fica duro pra sempre? Será que fica duro pra sempre numa baixa por nada? Porque o Botox, ele deixa puxado, né? Dúvidas. Olha que delícia. Aqui não tem frescura, porque a boneca gosta. Ela gosta de fartura. Vou jantar agora. Não me julguem. Mas é isso, é o horário que me deu fome. A jantinha da boneca. Maionese caseira com cenoura, pápricas e um pouquinho de folha de louro. Inventei, mas acho que páprica eu inventei. Carne moída com edamame ou vagem, não lembro. Purê de mandioquinha que eu amo. E couve. Nossa, gente, como eu amo couve. E a minha hemorróida, ela só lamenta. Porque sabe o que faltou? Faltou a pimenta. E chegou o presentinho da Gabi. Ela mandou uma cartinha. Rafa, obrigada por me fazer amar o meu trabalho. E ser apaixonada pelo que eu faço, minha profissão. Que Deus nos abençoe muito nessa nova temporada e nesse novo ano. De coração e com muito carinho da sua amiga Gisla. Gente, a Gabi... Quando eu conheci ela, comecei a chamar ela de Gisla. Porque eu achava que ela tinha a cara de Gislaine. Até hoje virou Gisla. Ela mandou uma velinha. E um chocolatinho, zero açúcar. A Gisla, quando eu mudei pra São Paulo, a gente ia muito pro Santo Cupido. E aí, um dia eu chovei ela pra trabalhar com a gente. Deu super certo, ela tá até hoje. Ela que cuida do podcast. Ela que faz todos os que que quis. Ela é perfeita. Ela manda esse memozinho. Pra já dar o start da nova temporada que vem aí. E posso falar outra coisa? Eu amo ganhar coisa de casa. Muita gente, quando ganha coisa de casa, acha ruim. Mas eu amo. Você me deu vela. Deixa eu ver mais, que eu gosto de coisa de casa. É lustres. Tô brincando. Mas eu amo. Outra coisa que eu amo também. Flor, que a moça que reformou aqui em casa que deu. A moça que trocou as torneiras. Que arrumou as luzes. Gente, amo flor. Esses dias eu vi um vídeo assim da menina no tico-teco. É, ai, ninguém gosta de ganhar flor. Eu falei, opa, opa, opa. Fale por você, você. Não fala por mim. Eu amo. Só pra vocês saberem. O ventilador tá ligado ainda. Ó, secou. Essa aqui já é uma segunda leva de roupa. Uma seguidora deu a ideia de colocar aquecedor. Sabe quando tá frio? Deixa lá ligado. Mas eu não sei. Achei, não sei. Fiquei com medo. Sei lá. Gente, a minha médica, ela é viciada em me passar vitaminas. Só que não é um tanto normal de vitaminas. É vitamina pra pele, pro cabelo, pro sistema imunológico. Pra matar rato no meu organismo. Se tiver algum rato. Que que é esse? Eu vou mostrar pra vocês o tanto de pílula. Aliás, eu engoli as pílulas. Mas não é remédio, tá? Geralmente não é aqueles remédios de laboratório. Coisa fitoteráptica. Raiz de não sei o quê. Semente de gergelim com coiseira. Exemplo, tá? Não vou falar o nome porque também eu não sou médica. Mas ela passa tanta coisa. Olha o tamanho dessa cápsula de óleo. Essas daqui, ó. Cadê a água? Vou beber. Amor, e é duas capsulonas de óleo. Amo muito. Amo muito. Entendi. Ah, então pega pra mim um chique. Do jeito que você gosta? O que você gosta? Porcelanato? Onyx? Pedra de Onyx? O que mais você gosta? Você gosta de móveis e artefato? Pega pra mim um chique, então. Luga pra mim, ó. Poxa. Gente, eu vou mudar, tá? Eu tô indo mudar de apartamento. Porque a menina não gostou. Ela achou simples. Então eu tô saindo daqui agora. Já montei aqui minha mala. Eu tô indo embora. Porque ela achou simples. E eu vou mudar. Não, se você vejo que eu tô gravando. Só pra avisar. Fli-fla! Bom, tem manga ali. E a cara tá com cheiro de incenso. Então ela tá por aqui. Fli-fla! Amor, eu tô com cheiro de incenso. Começou a ficar com medo. Fli-fla! 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 Amiga! Accesse aprovado. Accesse aprovado.